10.8 de Guarda, Alta Passagem de Ano, uma iniciativa da Câmara Municipal da Guarda. Por trás de um grande ano. Com a Musami, o vidro pode ser reciclado fê-se sem conta, poupando assim mais energia e recursos naturais para as gerações futuras. Reciclar é investir num futuro mais risonho para todos. Musami. Geramos valor para a natureza. Musica 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 Tchau, tchau.